A CIDADE NO BRASIL 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 E cetace A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL uruza E COPLOS possamos ter uma vida transformada, uma vida fortificada em Cristo. Porque, às vezes, nós estamos no corpo, o pastor ancião, ele fala, falar com respeito do arco-cacola. Você pode pegar uma garraça de Coca-Cola e jogar no vinho, você vai pegar uma garraça de Coca-Cola e você vai pegar uma garraça de Coca-Cola e você vai pegar uma garraça de Coca-Cola. E bactérias, mas você arra lá dentro e arra fora. E assim tem que ser nós. Nós estamos nesse muro contaminado, mas essas coisas não podem entrar em nós, não podem misturar em pele. E Deus abençoe a vida em cada um dos irmãos, que os irmãos possam continuar firme. e não desanimarmos para se desfalecer. O que eu faço com essa pessoa? Não sei. Porque a maior forma, as pessoas estão desfalecendo, estão desacreditados. Esses dias, a pandemia mandou uma aula para a minha mãe, ela é da Assembleia, ela é da cidade de Deus. e falou que pediu a gente por ali. Porque ela não estava no meio e mais nada. E a misericórdia. Ela disse que não está com a pena de Deus. E estão participando do Espírito Santo. Tem muita gente assim, irmão Zé, que perdeu a fé, que ela não acredita. E nós possamos sair daqui de todas as nossas reuniões, preocupados, ganhar almas. Eu falei isso na igreja. A maior preocupação de Jesus aqui na Terra foi ganhar almas. O reino. Ganhar almas. O reino é o que diz que os caras salvavam que se havia perdido. É. E o que diz que a continuidade é aqueles que já estavam trabalhando com azeite no altar. Eles que estavam perdidos sem azeite. para que Deus quer que nós continuamos refletindo desse aspecto puro. É. 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 que o reino é o que diz que o reino é o que diz é o que diz que o reino Eu sou eu, meu peristado, e em Romanos 15, naquela época, ele não procurou nada assim mesmo. Mateus 24, 16 e 24. Se quer abrir a família, renuncia-se a mim, então não se abusa em cima. Renunciar, eu nunca tinha contado. E aquele que morreu, né? Aquele que... Vou tentar ajudar. 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 O que você me entendeu? Ajudar. Eclesiastes 3.15 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 Entendeu? Esse vício só acontece se a pessoa permitir. Se a pessoa não permitir. Entendeu? Se Jesus libertou ele. Entendeu? Libertou ele. Ele está liberto. Ele está liberto. Entendeu? Agora pode acontecer. Igual para negociar ele. Igual para negociar ele. Entendeu? Ele pecar de novo. O que há de vir. Entendeu? Mas. O que Jesus liberta. Ele está libertado. Ele não vai. Igual para. Você contou. Aquele caso também. Quer dizer. Depois daquele baque. Entendeu? Você vai pensar duas vezes antes de. De fazer qualquer coisa. De deixar acontecer. E deixar acontecer. Porque sabe que tem a consequência. Entendeu? Aqui. O pecado. Se a pessoa pecar. Tem a consequência. Entendeu? Tem a prova disso. Oi? É uai. Adulterou. Adulterou. E o profeta. Algumas pessoas. Entrou até na casa. Ele falou assim. O Estado não vai. O Estado não vai. O Estado não vai. Então. O Estado significa justiça. É uai. A justiça. Eu não sei. Eu não sei. Mas ele não. Ele não. Ele não. Ele não. É. 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 Então. O que adivinha. Pode ser evitado. O que adivinha. O que adivinha. O que adivinha. Eu sei. A gente entende. A fé não é o fim do fundamento das coisas que se esperam. É. Não se vêem. Isso. Se o Senhor tiver em um Cristo. O Marcos. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Deus não escape. Você entendeu? Deus é bom. Mas o que eu falei antes estava certo, estava? Não, mas você não entendeu o que eu falei. Vamos supor, eu sei. Entendeu? Foi o que eu falei antes. Deus pede o que passou e o que irá acontecer. Se a pessoa errar, vamos supor, igual a você. Aí foi lá e... Entendeu? Você entendeu? Teve uma consequência. Agora você pensa duas vezes. Porque você sabe que tem a consequência. Quando as pessoas enxergaram... Para fazer, faz conforme a sua força. Porque na sepultura, para onde tu vai, não há obra, nem justiça, nem ciência, nem sabedoria, não há valor. Então, tudo que vier agora, que for bom, vamos fazer. Se for mal, vamos evitar. Vamos usar, vamos usar. E ela não sabe o óleo, como ele nos colocou ali, o azeite, o azeite, o azeite para fazer. Porque a gente não vive só numa boa, né? Só numa família, tem problemas, tem dificuldades, tem problemas. Mas nós temos que estar preparados com esse azeite, com o cano, com o azeite que possa acender a lâmpada. Porque a doutrina, nós temos que, ela pareja muito, né? Porque doutrina, a palavra é a mesma. O azeite misturado, a azeite misturado, a azeite misturado, a azeite misturado, a azeite misturado. E pedir confirmação a Deus, que eu sou imitado, a todos os testos realmente. Esses dias, eu estava aí, eu estou chorando, eu passei um pouco, cobrei uma doença, mas a gente tem que ver que a gente também, a gente tem que consertar alguma coisa. E a gente tem que ver que a gente tem que ver que a gente tem que ver, E a gente tem que ver que a gente tem que ver, E a gente tem que ver, que a gente tem que ver, E a gente tem que ver, que a gente tem que ver, que a gente tem que ver, E a gente tem que ver, que a gente tem que ver, que a gente tem que ver, E a gente tem que ver, que a gente tem que ver, E a gente tem que ver, que a gente tem que ver, E a gente tem que ver, que a gente tem que ver, E a gente tem que ver, que a gente tem que ver,